Este tablet Samsung Galaxy é completo pra trabalhar, estudar e se divertir. Só pra você ter uma ideia, ele faz chamadas como um smartphone, assim dá pra marcar uma reunião de negócios, ou até mesmo um encontro com os amigos sem precisar carregar dois aparelhos. Aí sim, hein? Gosta de ficar ligado no que acontece na internet, lendo notícias ou acompanhando tudo o que acontece nas redes sociais, com este tablet você faz tudo isso com bastante rapidez, porque tem conectividade 3G e processador com quatro núcleos. Dá pra fazer duas atividades ao mesmo tempo sem precisar trocar de tela. Legal, né? Assim você aumenta sua produtividade. Além disso, a tela grande de 9,6 polegadas deixa a leitura e visualização de vídeos bem mais confortável. Sem falar que dá pra aumentar a memória interna em até 128 GB. Usando um cartão micro SD, com isso você pode armazenar, por exemplo, mais de 3 mil fotos com qualidade 100% JP.